é que ele também tem varonha e lá embaixo tinder esse é o conselho que você dá para ela toda vez que você me largar você baixava o tinder eu baixava eu sei que você vai falar ele é desesperado mas aí quando você postar alguma coisa com outro homem ele vai vir atrás de você vai ficar como fraquinho e se aquele cara terminar com você que você faz você sai fora você dá um conselho para ela que se eu sou você eu produzo com o dila tem uma lemar aqui faz um fit com o liro nossa ela já ficar brava o liro já pediu para ficar com ele faz um fit com o liro faz um fit com o liro deixa eu pensar tô pensando aqui para não falar bosta perto do Thiago tá em choque de ficar em São Bernardo tá certo aprendeu você recebeu uma transferência de 200 da sua menina do barraco a tá a você que quer participar do barraco aí um dia vim filmar participar dos conteúdos e eu não escolhi você pode pagar você você vem pagou o seu dia curtiu o seu dia para duzentinho tá mandando meu PIX é duzentinho o dia acho que a gente ainda pode ter uma sorte de pagar para passar um dia se destacar bem ficar é teve uma menina que ela queria pagar eu olhei o perfil dela eu vi que ela era bastante esforçada eu não cobrei e falei para ela vir conhecer também então tem essas possibilidades é só tô nisso de cobrar família porque realmente a gente tá precisando de uma ajuda porque esse povo aqui gasta bem e só o canal não tá batendo e para continuar o projeto para a gente não fechar tudo preciso da ajuda aí de quem quiser vim participar para gente continuar o projetinho para vocês fechou falar fala o projetinho não é muito acontece muito desperdício as pessoas ela não não pensam se pô quanto será que vem aquela conta quanto não sei o quê e eu dou muita mordomia também então já vou cortar as pessoas mesmo agora elas pegam a própria alimentação aí fala para os pais ajudar só de comida é cinco conto irmão tipo não é jogando na cara tá família só que as contas tem que no mínimo bater não tá batendo mais as contas entendeu é por isso que eu tô tô arrumando outros meios de continuar mantendo que o YouTube para quem não percebeu o YouTube ele deu uma super caída né antes meus vídeos batia cem duzentos mil agora só fica entre cinquenta e cinquenta e cinquenta mas isso aconteceu com todos os canais como entrou a Pan né de tudo isso os anunciantes que pagam para o YouTube que foi o dólar hoje tá cinco e cinquenta e três só que os canal que batia trezentos mil duzentos mil hoje tá batendo cinquenta não tá sendo entregue tem muita gente que não é nem notificado no canal e para continuar o projeto que eu sei que vocês gostam eu tô tentando essa estratégia mas a gente vai arrumando outros meios eu não vou parar não vou desistir assim tão rápido mas vamos que vamos se você não é inscrito é se inscreve confere deixa bastante like em todos os canais que você vê que você gosta do do Baroni gosta da do do Alvi da Gabi de todo mundo da Camila e Chorona do Aladim já já eu sei que eles vai se resolver deixa bastante like deixa comentário vê se você é inscrito vê se você ativou as notificações para você receber a notificação que isso vai ajudar bastante a gente continuar com os canais tem muita gente que não recebe a notificação eu vejo nos comentários lá nossa o YouTube não me notificou que não sei o que então se desinscreve inscreve de novo você viu o vídeo que saiu já sai deixando like já deixa comentário que é o que ajuda a gente a engajar e a continuar trazendo conteúdo enfim vambora e aí a Globo pode te contratar eu já sabia fala aí a verdade com o pessoal de casa E aí eu sei acho que tava na Laje tá E aí Nossa, acho que ele saiu mesmo. E me deixou aqui sozinha. Acho que ele tá com a Vivi. Nossa, viveu. Quem é a Vivi? Me conta. Por que você tá falando dela? Só quem viveu, viveu. Eu vivi. Eu também. Você viu nada, com licença? Ixi. Casa da Ladinha é maior que o barraco, mano? Nossa, a Kêmely parece com a Gabi, mas... Gabi, né? Onde você tava? Eu tava. Ele tá fugindo ainda? Tá. Ele falou que não fosse falar a verdade. Falar a verdade? É. Ah, então, gente. A brincadeirinha, né? Tipo, uma brincadeirinha saudável, né? Essa vez. Vamos brincar. Você é besta, hein? Agora fala aí do super lançamento, que já saiu no canal da Love. Saiu já. E aí, família? Acesse a BMW no canal da Love Funk aí, ó. E fala que veio pela trollagem do Aladdin. É o quê? Fala que veio pela trollagem do Aladdin. É isso aí, família. Comenta lá no clipe da BMW. Vim pela trollagem do Aladdin. Daquele jeito. É isso. É isso. É isso aí, família. A gente tem que fazer jogos de estratégia. Então, foi só uma trollagem e quem foi trollado foi vocês de casa. Nós já sabíamos que eles não tinham terminado. E aí, cara, faz a cara, faz a cara, faz a cara, faz a cara. Nossa. Parece o vesgo da mansão maroba lá. É isso. E essa parada aí que acabou a mansão mesmo, será? Será que é algum marketing? Eu acho que é verdade. Acho que é marketing. Eu não acho, mano. O que vocês acham? Comenta aí, família. O que vocês acham? Toguro tem um coração bom. Só que ele não tinha amigos, amigos de verdade, assim. Pessoas que abraçavam a causa. Hoje eu entendo o talvez por que ele quis terminar mesmo. Porque só ele dando sangue, mantendo todo mundo. Dando seguidor para todo mundo. Fazendo tudo por todos. E ninguém, talvez, nem aí. Eu já vi o Toguro lá estressado porque as pessoas não limpavam. E hoje eu sei, eu sinto isso na pele. Porque eu tenho que obrigar eles a limpar aí, ó. Tipo, os conteúdos chegam uma hora que satura. Se você não souber trazer umas coisas diferentes. Mas sozinho, a proporção que era Mansão Maromba e que virou Nordeste, que virou não sei o quê. Eu acho que ficou fora do controle. Tipo, é só a minha visão, tá, família? Minha opinião é somente minha. Não é para ninguém se espelhar na minha opinião. Cada um tem que ter a sua opinião própria e formada. Mas por eu ter um projeto, né, de pessoas, de influencers, de não sei o que lá. Eu sei bem como é estressante. Só que se a gente não tiver equilíbrio, o bagulho vai mesmo ter que fechar mesmo. Porque só o dono fazendo por todos e todos não ajudando no mínimo ainda. Porque é o mínimo, não é nem muita coisa. Eu exijo que eles postem só um tiktokzinho, um réuzinho, né, cada um. Para a própria rede social e no máximo três para o barraco. Nem isso eles fazem. Para vocês, eu... Vocês não fazem, tá ligado que vocês não fazem, ó. Não, eu faço. É, faz na base do tranco. Eu só tenho um... Ontem, ó, todo mundo buscando quem disse que lembraram. Agora abre hoje aí para ver se alguém... Ninguém nem se preocupou no grupo em postar. Eu só fico observando. Ninguém se preocupou. A Mari mandou mensagem. A Mari mandou? Olha, a Mari. E quantas pessoas tem na casa? Tem só a Mari? Não, mas... Postaram também o último aqui, ó. Uma hora atrás. Quem postou? Olha, eu postei um... Há 21 horas atrás. É. Porque ontem ninguém tinha postado. O biscoitando com a Camila. Aí foi só para dizer que uma hora atrás. Quem que é? Agir lá e seguir o... NB. Não, gente, mas... Pensa comigo, família. Vocês acham que tem que cobrar para a pessoa postar um negocinho? Que ela vai ganhar seguidor? Que ela vai ser mais vista? Que ela vai se manter? Vai manter a imagem dela? Tem que obrigar, família. Você tem que cobrar. Você acha que tem que cobrar? É um burro. Tem que cobrar, ô P9? Eu acho que não. Para você crescer a sua imagem. Eu tenho que te cobrar? Entendeu? É umas linhas de raciocínio. Que, né? Eu vou aguentando até onde der. Só que, ó. Meu filho está para nascer. Se as pessoas não ajudarem tanto, maior o projeto também pode não, né? Eu não queria que acabasse assim. Eu queria conseguir manter o mesmo por mim. Que agora não é mais pelos outros. Porque os outros não se preocupam. É poucos que se preocupam com ele, com ele, com ela. Comigo, principalmente, eu não procuro contar com ninguém. Porque eu sei que eu vou me decepcionar. É a realidade da vida. Não é drama, não é nada. Porque a decepção vem. Então, você tem que estar preparado. Eu estou preparado. Por isso que eu me programo. Só que é isso. Desejo forças lá para o Toguro. Que na nova caminhada dele aí, seja... Ele precisa. E eu sempre... Antes, quando eu era mais próximo dele. Hoje, eu não sou próximo. Não sou amigo. Não sou nada. Porque eu acho que para ser amigo, precisa de muito mais vínculo. Precisa ter uma troca, né? Tem que ser recíproco. A gente foi colegas aí que se trovamos pela vida. Hoje, a gente não tem vínculo nenhum. Só que eu desejo, sim, que ele se encontre, né? Porque o Toguro, às vezes, ele era muito robô. Muito robô e a gente é ser humano. A gente não é robô. Então, se encontre. Paz espiritual. E o caminho da luz, né? Quando a gente foi embora, se a cabeça aqui estiver cheia de culpa, cheia de prisões mentais, é pior depois. É o que eu acredito, tá? Vocês não precisam acreditar. Mas é nice. Vai lá, acessa a BMW. Daquele jeito. Quarta-feira, a gente volta com os conteúdos do Barraco. E hoje é isso. Nesse climinha de Acapulco nublado. Quarta-feira. Diretamente. Barone, love, fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco.